Olha os pés de açaí, a maioria já está soltando cacho e fruto. Já é bem maduro esse daqui. Olha a fileira de pés de açaí. Pro outro lado, a outra vez eu ia sair. Hoje é dia 31 de outubro de 2018. Olha aqui, esse daqui já é um cacho bem baixo que a gente consegue tirar com a mão. Tchau. 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 Tchau.